E com a chegada da época de chuvas, moradores da zona rural de Araçatuba estão preocupados. Olha, as péssimas condições das estradas de terra colocam em risco até mesmo a vida dos motoristas. Um verdadeiro sentimento de abandono. É só o tempo mudar e as nuvens carregadas chegarem para a preocupação tomar conta dos moradores da zona rural de Araçatuba. O problema já é um velho conhecido, a situação das estradas de terra. Com as chuvas dos últimos dias, trafegar por aqui tem sido complicado. Os carros e as motos até tentam desviar, mas é difícil. A situação da estrada de terra já é ruim. Quando a gente chega aqui, na entrada desse sítio onde vivem nove famílias, a situação é ainda pior. Olha só o tamanho dos buracos que foram abertos devido às chuvas dos últimos dias. Uma situação que coloca em risco não só a vida de motoristas, mas também das próprias famílias que moram aqui. E a dona Alzira é uma delas. Dona Alzira, qual é o sentimento de passar todos os dias aqui e ver uma situação como essa? De abandono. Total. E como que vocês fazem todos os dias aqui? Porque durante o dia ainda dá para ver os buracos. E à noite? À noite fica por conta de Deus. Do alto dá para ter uma dimensão ainda maior do problema. Olha o seu aparecido aí tentando passar com a camionete dele. Tem que ser devagar, senão existe o risco do veículo cair no buraco. Ele que mora por aqui desde quando nasceu, há quase 70 anos, está cansado de promessas não cumpridas. Pelos impostos que a gente paga, eu acho que nós brasileiros teríamos que ter uma vida melhor. Você concorda? Porque como que o ser humano bebe hoje? Ele que paga o imposto certinho. Hoje nós brasileiros que estamos na roça, estamos desfazados. Completo. De tudo. Estamos esquecidos. Já o Ângelo utiliza todos os dias a estrada para ir ao trabalho. Ele acorda 3 horas da manhã porque tem medo de acontecer algo pelo caminho. E com um filho de um ano e seis meses, essa preocupação é ainda maior. Se tiver um dia que tiver com ele doente para sair de uma hora para a outra assim, como é que sai? Não sai. Tem que sair e pedir para Deus para ver se guia o caminho da gente aí. É realmente uma situação triste. Bom, nós entramos em contato com o governo do estado que informou que vai estudar o que pode ser feito para amenizar o problema mostrado na reportagem. A prefeitura de Aracatuba informou que faz manutenção constante no local, mas não há previsão de asfaltamento.